E aí, galera? Aqui é a Amor. Amor, adoro a internet. Olha lá, vendo as novidades. Quer dizer, as novidades não, né? As reportagens aqui. Onde que ele está vendo? No Globo? No Globo. Ele está querendo saber o que está rolando, já que ele está longe. É chegar atualizado já no Brasil, entendeu, gente? Segunda-feira a gente chega. A gente vai passar ainda o dia aqui hoje, sábado e domingo, amanhã também. Hoje a gente foi para Versalhes. Aí agora a gente está voltando para Paris. E amanhã vai rodar Paris, mais um pouco, né? Aí segunda-feira a gente tem que voltar, infelizmente. Aí é isso. Estou com saudade já do pessoal. Estou com saudade sim, Adoana. Ele já falou que é mentira, Amor, ali. Claro que estou com saudade. É 23 dias, fora. Estou com saudade sim, você não está com saudade, não, amor. Tudozinho falou que está com saudade. Dá tchau para a galera, Amor. Como é que é o negócio? Meu amor é muito arisco. Sempre falo isso com ele, que ele é muito rebelde arisco. Mas ele gosta de passar essa imagem, mas é um coração mole danado. É sim, você é sentimental, tem coração mole, todo romântico. Senão não ia dar certo comigo, né? Eu que sou toda sentimental também. A gente está no trem, gente. No metrozinho. Versalhes para Paris dá meia horinha só, né? Meia horinha só. Mas, gente, Versalhes é frio. Caraca, eu xinguei até a terceira geração do meu tataravô. Caraca, eu não vim preparado para isso tudo. O que foi? O Norte falou que já está bom de vídeo. Tipo assim, os fãs têm que ficar com gostinho de quero mais, sabe? Ai, gente. Ó, começou a andar. Começou agora. Ai, meu Deus. Estou doida para chegar que eu estou cansada.